Goleiro Santos é do Flamengo, que fechou sua contratação junto ao Atlético Paranaense. O jogador de 32 anos assinou com o Mengão até dezembro de 2025. O Flamengo pagou 15 milhões pelo atleta. O goleiro chega para disputar posição com Diego Alves e Hugo Souza. Ele já treinou no Ninho neste domingo. Santos está bem e em forma. Regularizado e inscrito na Libertadores. Podendo fazer sua estreia já na terça-feira contra o Sporting Cristal. Revelado pelo Porto de Caruaro Pernambuco, Santos estreou profissionalmente pelo Atlético em 2011, justamente contra o mais querido, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Pela equipe paranaense, o goleiro ganhou projeção nacional sendo eleito o melhor da posição no campeonato brasileiro de 2019. Também foi bicampeão da Sul-Americana, 2018 e 2021, pelo Furacão. Representando a seleção brasileira, o goleiro foi o titular da equipe que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2021.